Muito boa tarde, Onias. Boa tarde, povo de Breves. Eu estou aqui na Delegacia Civil da cidade de Breves. Olha, situação que não tem sido nada fácil, né? Eu estou do lado aqui de uma mãe que o filho, ele está sendo acusado de violência e assalto contra a própria sogra dele. E um conta uma versão, o outro conta outra. Na realidade, o que foi que aconteceu? Porque ela está contando uma versão e aí você tem outra versão. Olha, a minha versão é o seguinte, o meu filho é marido da filha dela. Então, eles fumam droga, eles são viciados. Isso eu falo aqui, eu falo no depo-delegado, eu falo aonde for. Porque eu, graças a Deus, eu bato no meu peito e digo, eu não tenho, meu nome não é sujo em paragem nenhuma. Porque eu trabalho, faço disso aqui para me sustentar meus filhos. Porque eu sou mãe e pai dos meus filhos. Então, a filha dela rouba junto com ele. Então, se ele vendeu, se ele pegou esse celular, porque ontem ele entrou cedo para casa, ele dormiu na minha casa. Então, se ele roubou esse celular, como ela fala que roubou roupa e celular, foi a filha própria. Porque está lá a irmã dela, essa irmã dela que foi de novo. Ela tinha roubado para o Manicê um tonte, ela roubou o que ela me falou. Roubou a roupa dela tudinho e foram, trocaram com droga. Ela com ele. Ela pega, ela bota meu filho para roubar, para comprar droga. Ela mesma, a irmã dela me contou ontem, ela disse para mim, mano, é ela agora. O teu filho não estava mais fumando, é ela que está. Ela rouba tudo que pode, ela vai para a caixa. Eles são usuários de drogas, os dois, o seu filho e a esposa dele? A esposa dele, eles são usuários de droga. Todos os dois são usuários de droga. Eles lá tudo bebem. Ontem ela estava fumando, lá bebendo, lá dentro da casa dela. É por isso que eu digo, meu filho faz errado, faz, porque se meteu na família dela, porque nenhum dos meus filhos, graças a Deus, eu tenho sete filhos homens, ele é meu quinto filho, mas os meus filhos, nenhum, graças a Deus, são envolvidos com essa bondiça para estar fazendo esse tipo de coisa. A sogra dele está acusando que ele violentou ela fisicamente e ainda assaltou ela e levou um pertence dela. Ah, ele não assaltou não, eles pegaram dentro da casa dormindo. Ela estava dormindo lá, isso não foi assalto, porque eles estavam tudo dentro da casa. Então não foi um assalto, ela disse que foi assaltou, levou. Não, é a própria filha dela que faz isso. Aí ela acusa só que o meu filho não, e eu quero que se for preso, o meu filho vá preso. A filha dela também, porque é ela que está na frente de tudo. A filha dela não é só o meu filho não, e o meu filho não bateu ela. Ele disse para mim, chegou lá com a nenenzinha no braço e disse, mamãe, se ela tiver acertado o pau na minha filha, eu ia quebrar ela no pau também, porque ela quase acerta o pau na bebezinha que estava no braço dele. A filha dela também, eu ia quebrar ela no braço dele. Eu vou pegar ela antes. Eu vou pegar ela no braço. Obrigado.